Eu começo o BG falando sobre insegurança, um assalto a ônibus que aconteceu na região da Avenida Maranhão, zona norte da capital. Os suspeitos estavam armados com facas e intimidaram as vítimas. Era final da tarde quando os dois homens entraram armados nesse transporte coletivo. Com facas, eles anunciaram um assalto e tocaram o terror. Eu vi de repente um pulou para o lado do motorista e segurou a faca no motorista, para o motorista não andar, porque ia chegar próximo do Getan. Aí eles, o motorista segurou e em seguida os outros fizeram o arrastão lá atrás e levaram o celular a todo mundo. Uma das passageiras teve a faca apontada para o pescoço e ela disse que passou por momentos de muito terror. Quando eu olhei, ele já estava com a faca no pescoço, entendeu? E eles estavam muito agitados, entendeu? Eles não queriam nada, só queriam os telefones da gente. Faca no seu pescoço? Aí a faca, um dos meninos que estão lá dentro, correu, dizendo que não tinha e foi que eles ficaram com mais raiva e só o telefone. Me deu o telefone, senão eu vou dar facada aqui em todo mundo. A gente estava fazendo patrulhamento nas ruas, quando recebemos a informação da base do Getan, que dois indivíduos com faca tinham assaltado esse ônibus, levando os pertences dos passageiros. De imediato, nos deslocamos até o local e, com o apoio da população, conseguimos encontrar um elemento já ferido. Ele foi lixado pela população, né? Demos os primeiros socorros a ele, conduzimos eles para o Uzi. Ele está lá sendo medicado. E o outro elemento conseguiu se evadir pela outra rua, invadiu uma escola, quebrou a janela de uma escola que estava fechada e se omiziou dentro da escola. De imediato, nós entramos pela janela que ele tinha quebrado e conseguimos fazer a captura do mesmo lá dentro do interior da escola. Trouxemos ele aqui para a delegacia com a faca e com oito aparelhos celulares. Com a imagem de Miro Ribeiro, apoio de Cristiano Souza, repórter Marcos Couto.